Voltando aqui dos comerciais, a gente tá continuando aqui Hoje a gente tá cobrindo, gente, o Troféu Imprensa 2018 E eu tô com essa joia rara aqui, Diego, que apresentou um trabalho tão belíssimo Que eu vou dizer, gente igual a você, vai dar muito o que falar ainda Poder participar de um evento como esse, vindo de um trabalho tão maravilhoso Igual foi o que vocês fizeram, qual o gostinho de estar aqui hoje? Safrô, vou te falar uma coisa, tudo pra mim é novidade, sabe? Por mais que eu viva alguma situação que eu já tenha vivido parecido anteriormente Ainda pra mim é como se fosse sempre a primeira vez, né? Tem aquele velho filme como se fosse a primeira vez com gente igual a você Mas é um filme que ele já causou muito na cidade, ele já deu o que falar Vai dar mais ainda, eu tenho certeza Mas o prêmio maior que esse filme traz é pra toda a classe artística de Montes Claros Então o que ele nos trouxe de portas abertas para um futuro cinematográfico na cidade Isso pra mim não tem coisa que paga, não tem prêmio que vá suprir essa questão pra mim Essa galera daqui me deixou muito orgulhoso Eu sabia que eu podia contar com os artistas daqui, viu cara? A movimentação que vocês fizeram na cidade com esse filme já valeu muito a pena Trazer Anselmo lá da Rede Globo, fazer um burburinho na cidade, colocar esses artistas Eu ouvi pessoas falando, gente, tá gravando o filme com grua, com drone Ou seja, com coisas que artistas daqui nunca tinham tido contato É porque a gente de fato quis fazer uma produção cinematográfica de alto nível Usamos câmera de cinema, todo aparato de captação de som para cinema Edição voltada para o padrão de cinema internacional E trazer Anselmo Vasconcelos foi um grande desafio pra nós Mas quando eu topei essa empreitada, eu topei sabendo que nós tínhamos potencial Que aqui é a terra de potencialidades pra fazer tudo o que se faz no Eixo Rio-São Paulo A gente não é diferente, a gente é profissional, a gente pode contar com profissionais daqui do Norte de Minas E eu só quis mostrar com esse filme, aliás, pro Brasil e pro mundo inteiro Que nós somos tão bons quanto quaisquer outros profissionais de qualquer parte do mundo Tô aqui com um dos ícones do Teatro de Montes Claros, o senhor Aldo Pereira Mas pra mim é só Aldo, né? Porque a gente aqui é íntimo, quer desse modelo Mais um ano nesse troféu imprensa, marcando presença Com certeza, é um prazer estar na festa sempre E agora em um novo local, em um lugar bonito, Shopping Vitoruna Quero parabenizar toda a organização, a Aurélio Vidal e todo o pessoal da produção Realmente um evento que só tem a crescer e cada ano que passa mais, bem organizado, com mais conteúdo E esse ano conta com a novidade que é artista, mirim e nadinha Guimarães participando Como é que é que você se sentiu ao ser indicada pra esse grande prêmio? Nossa, foi um baque muito grande assim, porque eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei E na hora que minha mãe me deu a notícia, assim, eu pulei de felicidade e é muito bom estar participando esse ano Esse trabalho do Aurélio, que é poder homenagear esses artistas, esses jornalistas que tanto trabalham em Montes Claros É muito importante um prêmio desse pra nossa região? Com certeza, Montes Claros é a cidade da arte e da cultura A nossa arte está sendo valorizada cada vez mais, né? Ter pessoas que acreditam na gente, como o Aurélio, ele promove esse evento Que dá voz e vez aos jornalistas, à imprensa escrita e falada e a nós artistas também É uma porta que se abre pra que outras venham a ser abertas também Então agora, independente do resultado, é ficar feliz porque são todos amigos e tudo em prol da cultura e da comunicação Você já me chega, já me chega que esse meteoro, já participando do Troféu Imprensa Vem toda maravilhosa poder participar de um evento como esse Onde que agracia esses profissionais? Nada melhor como reconhecimento, né Gabi? Nada melhor! Quando eu recebi a notícia que eu estava entre as três melhores, eu fiquei muito feliz Assim, se for premiada, eu não vou conseguir nem explicar a minha felicidade Mas só de estar aqui participando dessa festa é muito bom Você tá achando que é só Montes Claros que recebe a homenagem aqui no Troféu Imprensa? Não é não, Fia! É regional! Filipe tá aqui mais uma vez, mais um ano participando do Troféu Imprensa Como é que é sair de sua cidade pra poder representar ela aqui em Montes Claros? Pra mim é sempre um prazer enorme, é uma emoção muito grande ver que nosso trabalho tá sendo reconhecido E estar entre pessoas tão maravilhosas e talentosas que tem em Montes Claros também Pra você estar sendo indicado, o que é que sentiu? Bom, eu tô muito feliz porque as outras vezes eu fui indicado como o melhor produtor de TV Este ano eu tô em outra categoria, tô na categoria de melhor assessor de imprensa do Norte de Minas Então pra mim, que trabalha com assessoria de imprensa é importante, é lidar com as pessoas A saber receber, saber colocar em evidência o cliente Então pra mim, mostra que eu tô no caminho certo Eu agradeço demais os colegas da imprensa e as pessoas que votaram em mim como indicação Se eu não ganhar, vai estar bem representado, porque a Ana Maria Barbosa também é uma grande profissional A Ana Paula também é uma excelente profissional Então assim, quem receber dos três, eu creio que vai estar em boas mãos Primeira indicação no Troféu Imprensa Seis anos de muito auê que esse prêmio traz pra Montes Claros Primeiro ano indicado, primeiro ano como melhor ator Como é que é que tá esse coraçãozinho? Ah, tá totalmente super emocionado, é uma emoção imensa Primeira vez essa indicação Tá torcendo aí, são três atores fantásticos Então assim, quem levar, né, tá de parabéns Mas eu tô aí na torcida por mim Pela nossa grande amiga Safroua Redemida Nossa senhora, vamos ao passo a passo Safroua Redemida Aplausos 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 Eu quero dedicar esse troféu aqui a você que tanto me deu a oportunidade de estar na mídia, de entrar no seu programa e de hoje poder estar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada, meu povo! E eu tô aqui com essa maravilhosa... Que tá representando meu querido amigo Léo Ribeiro. Ganhou dois troféus. Você ficou feliz por ele? Meninha de Deus, eu fiquei mais que feliz. Eu vou dizer que Léo nunca pode vir, porque eu não deixo, né, Gabi? Eu quero vir, eu quero aparecer como sou. Eu sou antipática, sou exibida. Mas, Léo, me dá aqui, menina. Peguei pra você, tá bom, meu cheiro? Peguei o outro também. Tá indo embora pra casa, viu, meu cheiro? Cadê esse modelo? Eu, particularmente, também fiquei muito feliz. Inclusive, é uma honra estar te entrevistando aqui hoje. Você que sempre me entrevista, né? Parabéns, viu, pra você e pra Léo. Hoje a gente tá trocando de posto. Cadê esse modelo? Não é assim, não, ó. Vambora terminar com uma palhinha, ó. Ah, claro. Aqui eu roubo mesmo o microfone e continua. Vambora. E eu vou beber, hoje ninguém vai me segurar. Tô sentada na mesa de um bar, rezando pra não te encontrar. E eu vou beber, vou sair, vou curtir, parriar. Vou cantar o amor de um bar, vou deixar esse amor pra lá. De você eu não quero nem lembrar. Ai, que loucura. Liberar um espacinho desse segundo bloco aqui pra gente poder agradecer o pessoal lá da Criativa Festas. Pessoal da Criativa Festas que fica lá na rua Doutor Veloso. Muito obrigada, viu, Carmen, por ter disponibilizado esse vestido maravilhoso. Pra bonita vir participar do Troféu Imprensa 2018. A galera amou o vestido. E se você também quer tá bem vestida, bem bonita, com vestido maravilhoso pra formatura, casamento, festas em geral, procura lá na Criativa Festas. O endereço tá aqui, ó, no vídeo, que a Carmen vai te atender com a maior disposição. A gente vai pra um breve comercial e daqui a pouco tem muito mais ao E aqui no Troféu Imprensa 2018. Desaita.